Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser mostrando pra vocês como que nós estamos fazendo um quartinho com o meu filho Alexandre que na nossa casa aqui só tem dois quartos e nós estamos precisando de três então aqui tem essa garagem aqui nós vamos fazer um quartinho pra ele aqui só que não vai ser vídeo passo a passo conforme o meu esposo for fazendo eu vou mostrando um pouquinho pra vocês o que nós estamos fazendo mas antes vamos ouvir uma mensagem versículos da bíblia para os irmãos encontrar ânimo em tempos difíceis eu sei que é difícil manter o ânimo quando estamos passando por dificuldades mas não estamos sozinhos nas horas mais difíceis da vida a bíblia nos oferece palavras de consolo que nos ajudam a continuar em Jesus encontramos o ânimo que precisamos para superar todas as dificuldades então vamos ler aqui agora Salmos 37, 39 que diz do Senhor vem a salvação dos justos Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade a salvação vem de Deus na hora da dificuldade Deus te sustenta se você ama a Deus e tem a sua vida dedicada a Ele Deus vai cuidar de você mesmo nos maiores problemas da vida confia em Deus Ele é poderoso para lhe ajudar para superar todas as adversidades aqui é a porta da minha cozinha aqui é onde é a garagem que eu vou fazer o quarto vou mostrar para vocês como que é a garagem tá vendo ela assim e aí galera no canal da salvação já comprei a janela aqui paguei 320 nela ela tem um metro de tamanho por um de altura aí eu comprei essa porta achei que ia usar essa porta mas eu decidi não usar ela essa porta aqui que vocês estão vendo aqui da cozinha eu vou tirar ela e vou colocar no corredor tendo acesso o fundo do quintal que a casa só tem a porta da cozinha e a porta da sala então a porta da cozinha é acesso à garagem que virou o quarto então ia ficar uma porta só da sala vai ficar sem acesso ao quintal então eu vou tirar essa porta vou colocar no corredor da casa fazer acesso ao quintal aí no lugar dessa porta aqui eu vou colocar uma porta de madeira mas não agora mas na frente aquela porta ali eu vou fechar aqui em cima eu vou tirar aquela luz que tem ali vou forrar aqui com gesso aqui nessa parte aqui vou fechar aqui com o tijolo vai deixar só um corredorzinho de 70 centímetros e vai fazer outra parede para deixar um corredorzinho para ter acesso o fundo do quintal tá? e vai aqui na frente nessa parte aqui vai colocar a janela aí conforme nós vou fazendo aqui eu vou mostrar para vocês como que está ficando tá? não vai ser um vídeo de passo a passo vai ser um vídeo mais ou menos por etapa ele colocou os tijolos na certa altura vou mostrar para vocês como colocar a janela vou mostrar para vocês a parte do reboco vou mostrar quando o reboco estiver pronto tá bom? não é um vídeo de passo a passo é um vídeo mostrando as etapas que nós estamos fazendo o quartinho para vocês terem um pouquinho de noção para fazer o quarto aqui nós compramos aqui mais ou menos 300 tijolos é um metro de areia e cimento fazer duas paredes que é fechar uma para um lado e a frente onde vai colocar a janela aí vou fazer a garagem aqui na frente tá vendo ali onde está a Vitória? mais ou menos ali a garagem é conforme nós vai fazendo vou mostrar para vocês como que está ficando aqui para vocês ver a altura que já está ficando o quarto do Alexandre aqui o corredorzinho que eu falei para vocês que nós deixou para ter acesso ao fundo do quintal o quartinho ficou desse tamanho a janela que eu falei para vocês que nós vamos colocar aqui para vocês como que está ficando o quarto vou mostrar o tamanho também e a largura já está essa altura aqui ali é a parte da janela aqui é meu esposo fazendo gracinha ele vê que eu estou filmando e ele gosta de ficar fazendo essas gracinhas não veio para me atrapalhar filmar ali já está a altura de colocar a janela ele vai chumbar a janela agora para fazer até nessa altura aqui ele já usou um saco de cimento já gastei três carrinhos três carrinhos aqui a medida do quarto ficou de largura dois metros o de comprimento quatro metros está vendo aqui nós deixamos o corredorzinho aqui para poder ter acesso ao fundo da casa se eu fechasse aqui não ia ter acesso aqui então o quarto ficou um pouquinho mais estreito aí depois que ele colocar a janela aqui e estiver subindo a parede eu vou filmando para vocês verem aqui ó ele já colocou a janela só que não chumbou ainda tá só só encaixou ela aqui ó tá vendo aí encaixou colocou esse nivelador aqui ó para nivelar ela também colocou esse aqui ó está niveladinho aqui você tem que colocar um pouquinho de massa embaixo só que colocar a janela aí agora aqui ele está fazendo a massa para colocar aqui dentro para encher aqui ó para encher isso aqui tudo aí depois que encher e que ela secar ele vai levantar mais tijolo ali ó até chegar lá no teto tá vendo que está quase terminando também colocando assim aqui ó que é o lado da frente da casa tá vendo a janela tá assim aqui para vocês vejam que já está o quarto ó tá vendo já fez o reboco tá lá em cima aqui já colocou a janela depois eu vou lavar a janela para fazer o reboco aqui gastou três carrinhos de areia e quase uma saca de cimento só para essa parede aqui e essa aqui tá essa parede aqui e aquela outra parede ali já tinha um reboco e a pintura só que nós vamos fazer outra pintura nela aqui nós colocamos uma tomada e um apagador aí foi até lá em cima tem que abrir a parede colocar o cano ali nós não mexemos porque ali vai colocar o forro né aí não precisa aqui nós vamos tirar esse portal aqui vai colocar uma porta de madeira e cima da casa colocando aquela manta ali ó aqui em cima aqui ó os cantos para não moiar que quando chove moia aqui aí nós vamos colocar essa manta aqui no chão eu não vou colocar piso vou colocar um carpete que eu já comprei no mercado livre e colocar só um carpete aqui fica mais fácil né tem uma diferença ali também de altura então eu coloquei fiz um furinho ali para eu poder lavar aqui só que eu vou tampar não vou deixar aquele furo vou ir só para a água sair o quartinho dele ficou assim o forro aqui nós vamos forrar de gesso já contratou o rapaz para forrar ele cobrou 700 reais para forrar aqui aqui para vocês verem ó já está colocando um forro tá vendo já colocou a luz certinha aí aqui o rapaz ainda vai vir para terminar que ele não terminou ainda não aí aqui vai colocar uma moldurinha de gesso também aquilo ali ele vai tampar depois que ele fez aquele furo para poder colocar a mão e passar o gesso nos cantos nos cantos ali tudo tem que passar gesso para ele grudar aqui ele deixou os treinos dele ainda que ele vai voltar para terminar aí vou mostrar vocês para o lado de fora como que ficou aqui ó para o lado de fora ficou assim aqui ainda não fez o reboco vai fazer o reboco depois tá vendo ali ficou o corredorzinho para ter acesso ao fundo da casa né do quintal aí lá ficou o corredorzinho ali ó esse aqui foi o vídeo de hoje se vocês gostaram deixa seu like compartilha com seus amigos deixe um comentário para ajudar o canal tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau